Vem chamegar moçada A história foi tão linda e você gostou Aprendi o relá relá com o meu professor O relá é uma onda bem diferente O relá é gostoso e mexe com a gente E a gente pra onde a dor relá que eu vou te ensinar O relá é uma onda bem diferente O relá é gostoso e mexe com a gente Vem chamegar moçada e também relá Ainda a garota é no relá pra onde namorar Na onda do relá relando vou continuar O relá é uma onda bem diferente O relá é gostoso e mexe com a gente E a gente pra onde a dor relá vamos chamegar O relá é uma onda bem diferente O relá é gostoso e mexe com a gente Vem chamegar gostoso e mexe com a gente Vem chamegar moçada Vamos balançar Na onda do relá Vem também relá Vem chamegar moçada Vamos balançar Vamos balançar Na onda do relá Vem também relá Vem também relá No forró Chamegar moçada Ainda a garota é no relá 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 Na onda do relá relando vou continuar O relá é uma onda bem diferente O relá é gostoso e mexe com a gente Vem gente pra onda do relá Vamos chamegar O relá é uma onda bem diferente O relá é gostoso e mexe com a gente O relá é um chamegar gostoso Vem também relá Vem chamegar moçada Vamos balançar Na onda do relá Vem também relá Vem chamegar moçada Vamos balançar Vamos balançar Na onda do relá Vem também relá Vem chamegar moçada Vamos balançar Vamos balançar Na onda do relá Vem também relá Vem chamegar moçada Vamos balançar Na onda do relá Vem também 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 relá